Olá, confira as ofertas de hoje em magazineluisa.com.br e a sua sugestão de produto numa pesquisa de preço feita pra você pelo seu canal de ofertas e variedades Sofia TV O vídeo de hoje tem muitas fotos mostrando os detalhes por dentro dos produtos pra você ficar muito bem informado um vídeo sem pressa, feito com muito carinho pra você e pra não ficar de fora basta se inscrever, deixar o seu gostei ativar o sininho, compartilhar nas redes sociais com quem gosta desse tipo de vídeo Muito obrigada a todos os inscritos pelo voto de confiança no maior canal de ofertas e variedades do Brasil Sofia TV, o seu canal oficial de ofertas pra achar os nossos vídeos basta digitar ofertas Sofia TV Geladeira Refrigerador Consul Frost Free duplex 437 litros bem-estar branco de 2.899 por 2.529 em 10 de 252,90 Tanquinho semiautomático sugar 10 quilos de 499 por 369,81 à vista com 10% de desconto extra em cima do desconto já dado 410,94 de 102,73 fogão 4 bocas mesa de vidro com seu acendimento automático de 1599 por 1.061,10 à vista com extra 10% de desconto para pagamentos à vista ou 1.179 em 10 de 117,90 sem juros Geladeira Refrigerador Breast Damp Frost Free duplex 375 litros de 2.799 por 2.249,91 à vista ou 2.499,90 em 10 de 249,99 Esse é um fogão de piso 5 bocas mesa de vidro tripla chama Eletrolux sugestão de uma inscrita querida de 2.199 por 1.899 em 12 de 158,25 Aqui você também pode participar com a sua sugestão de produto escreva pra gente Geladeira Refrigerador Consul Frost Free duplex 441 litros bem-estar de 2.999 por 2.249,10 à vista ou 2.499 em 10 de 249,90 Fogão 4 bocas Consul 59 em 9 de 95,44 Micro-ondas Eletrolux 34 litros branco de 899 por 467,91 à vista ou 519,90 em 5 de 103,98 Fogão 6 bocas Breastemp branco acendimento automático de 1.599 por 1.259,10 à vista ou 1.399 em 10 de 139,90 Lavadora de roupas Eletrolux Premium Care 13 quilos cesto inox 12 programas de lavagem de 1.670,18 por 1.493,10 à vista ou 1.659 em 10 de 165,90 Secadora de roupas Eletrolux 10,5 kg 12 programas de secagem de 1.799,90 por 1.385,91 à vista ou 1.539,90 em 10 de 153,99 Geladeira e refrigerador Consul Frost Free Duplex 441 litros de 4.099 por 2.556,81 à vista ou 2.840,90 em 10 de 284,9 Tup-Tup Tup-Tup 4 Bocas Consul H-S-P-GLP de 599 por 400 reais e 41 centavos à vista ou 444,90 em 4 de 111,23 Fogão Itatiaia 5 queimadores tripla chama mesa de vidro bivolt de 1.648,90 por 1.299 em 8 de 162,38 Lava-louças Breast Temp 8 serviços de 1.999 por 1.531,71 à vista ou 1.790 em 10 de 170,19 Micro-ondas Consul 20 litros de 599 por 413,91 à vista ou 459,90 em 5 de 91,98 Coifa de parede fio com 60 centímetros 4 bocas com vidro curvo 3 velocidades de 1.199 por 674,91 à vista ou 749 em 9,90 em 8 de 93,74 Geladeira refrigerador Consul Frost Free 300 litros branco de 1.899 por 1.482 e 21 à vista ou 1.646,90 em 10 de 164,69 Fogão 6 bocas Consul Ascendimento automático branco de 1.699,90 por 1.091,61 à vista ou 1.212,90 em 10 de 121,29 Geladeira refrigerador Brastemp Frost Free duplex 400 litros de 3.999,00 por 2.834,91 à vista ou 3.149,90 em 10 de 314,99 fogão 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 5 bocas mesa de vidro painel touch food sensor eletrolux de 3.199 por 2.199 em 12 de 183,25 fogão de mesa cooktop 5 bocas vidro preto a gás sugar de 568,99 por 399 em 6 de 66,50 geladeira refrigerador Brastemp Frost Free duplex 400 litros de 3.699 por 2.483,10 à vista ou 2.759 em 10 275,90 e o nosso vídeo continua muito mais ofertas para você o nosso acesso direto youtube.com barra sofia tvbr sofia com ph esse é o nosso acesso direto fogão 4 bocas eletrolux prata acendimento automático de 1799 por 1.133,91 à vista ou 1.259,90 em 10 de 125,99 lavadora de roupas Brastemp 12 quilos cesto inox 12 programas de lavagem de 2.599 por 1.664,10 à vista ou 1.849 em 10 de 184,90 fogão fogão atlas tropical glass 5 bocas inox com mesa de vidro e acendimento automático de 1099 por 869 em 12 de 72 e 42 escreva pra gente deixe a sua sugestão de produto tanquinho colormark 12 quilos de 609,90 por 377,91 à vista ou 419,90 em 4 de 104,98 geladeira refrigerador eletrolux frost free duplex 371 litros branca de 2.299,90 por 2.024,10 à vista ou 2.249 em 10 de 224,90 fogão seis bocas consul acendimento automático inox de 1.799,90 por 1.169,10 à vista ou 1.299 em 10 de 129,90 tanquinho 7 quilos sugar turbilhão desligamento automático de 429 por 314,91 à vista ou 349,90 em 3 de 116,63 cooktop 5 bocas safanela e HGLP super automático de 599,90 por 416,92 à vista ou 438,86 em 10 de 43,89 fogão quatro bocas eletrolux prata acendimento automático de 1.199 por 819,81 à vista ou 910,90 em 10 de 91,9 lavadora de roupas breast tape 12 quilos cesto inox 12 programas de lavagem de 2.199 por 1.493,10 à vista ou 1.659 em 10 de 165,90 geladora refrigerador samsung frost free duplex 453 litros de 4.499 por 3.299 em 10 de 329,90 microondas breast tape 38 litros de 919,90 por 799 em 8 de 99,88 fogão fogão de piso eletrolux cinco bocas cor prata mesa de vidro e tripla chama eletrolux de volt de 2.123,88 por 1.799 em 12 de 149,92 mavalouças breast tape 8 serviços dessa vez branca de 1.899 por 1.462,41 à vista ou 1.624,90 em 10 de 162,49 fogão breast tape seis bocas branco com botões removíveis e exclusivo aro protetor de 1.583,88 por 1.196,91 à vista ou 1.259,90 em 12 de 104,99 geladeira refrigerador breast tape frost free duplex branco 375 litros de 2.999 por 2.279,61 à vista ou 2.532,90 em 10 de 253,29 fogão cinco bocas glass top plástico mesa de vidro acendimento automático braslar de 873 por 698,90 em 4 de 174,73 geladeira refrigerador breast tape frost free duplex 375 litros de 2.599 por 2.069,10 à vista ou 2.299 em 10 de 229,90 fogão 4 bocas prestemp clean duplo forno de 1.799 por 1.538,1 à vista ou 1.798,90 ou 1.798,90 em 10 de 170,89 cooktop 5 bocas safanela e branco HGLP super automático de 599,90 por 416,92 à vista ou 438,86 em 10 de 43,89 E o seu canal original de ofertas oficial de ofertas volta a qualquer momento com muito mais ofertas para você produtos exclusivos que você vê aqui pela primeira vez ou seja em primeira mão volte sempre continue conosco muito obrigada pela companhia e até a próxima e até a próxima